Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai responder mais algumas perguntas de questão de concursos de arte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Eu sou Rafael Pavlina, e aqui eu estou fazendo essa série gigantesca com várias perguntas de concurso público para você que vai prestar concurso público ou que quer aprender um pouco mais sobre arte, sobre história da arte e sobre arte e educação. Eu fico muito feliz que vocês estão comentando bastante, estão vindo bastante aqui no canal. Eu leio todos os comentários, respondo um por um, então fica à vontade, comenta em tempo real, pode ir colocando as respostas, ou pode escrever no final uma consideração, se você quer ver alguma coisa específica também. Eu tenho recebido muito pedido também lá pela minha página, lá no Instagram, arroba prof.rafaelpavlina, e também tenho recebido algumas coisas por e-mail, contato arroba rafaelpavlina.com, e aí você pode entrar em contato comigo para mandar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, mandar sua prova, pode mandar elogio também, elogio é sempre bom, gostamos de receber. Mas a ideia do canal é compartilhar um pouco de conhecimento, trocar um pouco de experiências e falar sobre arte, falar sobre educação e também pensar quais são as possibilidades. Vou fazer um pedido especial para você, muita gente que acompanha os meus vídeos de concurso não são inscritos no canal. Vocês acreditam que mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos de concurso ainda não se inscreveram no meu canal? Gente, eu não ganho dinheiro com o YouTube, mas é muito importante que vocês saibam que a partir da quantidade de visualizações, eu penso nos próximos temas. Como por exemplo, como eu sei que o vídeo mais visto é vídeo de concurso, são os vídeos que eu mais tenho gravado ultimamente. Então quanto mais vocês comentam, mais vocês curtem, mais vocês assistem, mais eu sei quais são os próximos produtos que eu preciso produzir. Certo? Bom, então hoje eu vou trazer uma banca muito pedida, e aí eu sei que muitas vezes vocês falam assim, ah, mas você trouxe a banca logo depois que ela passou, ou, ah, eu pedi isso antes, agora já não tem mais essa prova. Gente, eu não gravo na ordem que vocês pedem, porque eu preciso de uma preparação, de uma edição de vídeo, então isso demora um tempo. Então fiquem tranquilos, eu sempre vou atender o pedido de vocês, só que num tempo um pouquinho diferente, certo? Vamos para as perguntas então? Então vamos lá, gente. A banca de hoje é a FCC 2016 do Espírito Santo, eu sei que essa é uma banca que me pediram muito, falaram bastante, grava FCC, grava FCC, só que assim, eu já falei isso em outros vídeos, eu não consigo gravar na ordem que vocês vão me pedindo, porque às vezes eu consigo gravar com bastante antecedência, às vezes eu gravo na própria semana, e até o processo de produção, de edição, eu demoro um pouco. Então espero que não tenha sido a banca da FCC, mas se foi, não tem problema, vai estudando para as próximas, para os outros concursos, e eu sempre falo que a ideia é que vocês entendam os contextos e não a resposta certa, porque a resposta certa você vai conseguir acertar só essa pergunta. Quando você entende o contexto, fica mais fácil de você entender quais os tipos de perguntas caem, como que você pode responder qualquer tipo de pergunta, né? Então vamos lá para as perguntas? Primeiro aqui, ó. Considere a imagem abaixo. A imagem é essa aqui, ó. Lá ela está preta e branca, está pequena, está apertadinha, eu já vou mostrar ela maior, tá? Vamos ler a pergunta primeiro. Este costume de se exprimir graficamente é uma manifestação do sistema de comunicação social. Como tal, a representação gráfica é portadora de uma mensagem cujo significado só pode ser compreendido no contexto social no qual for formulado. É correto afirmar que... Então deixa eu mostrar a imagem aqui, ó. Essa é a imagem. Então, a imagem... Opa, está aqui. A imagem faz parte do conjunto de pinturas rupestres. O que é pintura rupestre? Pintura da pré-história, dos homens da pré-história, né? Que fica lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí. Esse aqui é um dos parques arqueológicos mais importantes do Brasil, se não mais importantes, um dos mais importantes, que mais tem acervo de imagens e pinturas rupestres do Brasil. Então ele diz lá. Então ele mandou você fazer uma análise, uma leitura da imagem, e a partir disso responder. Então, A. A imagem representa um ato de afeto, pois apresenta uma cena de beijo entre duas pessoas. B. A imagem representa uma situação de manutenção da espécie, pois apresenta uma mãe transferindo alimento da sua boca para o seu filho. Opção C. Não é possível decifrar o seu código visual, pois a imagem é composta por elementos icônicos, cuja completa significação perdeu-se definitivamente no tempo por não conhecermos o código social dos grupos que a fizeram. Letra D. Não é possível afirmar o seu código visual no momento. Antropólogos e artistas da Fundam ainda estão no início das investigações arqueológicas no parque. Opção E. Para que a imagem seja compreendida na sua totalidade visual, é fundamental uma política voltada à preservação do patrimônio nacional. Infelizmente, a falta de verbos e subsídios ao Parque Nacional da Serra da Capivara impede uma investigação aprofundada relativa às temáticas das suas pinturas rupestres. E aí? Dá aquela pausa no vídeo. Vamos analisar a imagem primeiro, depois se dá a pausa no vídeo. Aqui, a gente está vendo a representação de dois elementos gráficos. Lá nas opções, ele diz a mãe alimentando seu filho, duas pessoas se beijando e tal. Dá para pressupor que é isso. Mas dizer com certeza que é isso, seria muito leveando da nossa parte. Aqui eu sempre trago um exemplo que é para a gente pensar que a imagem, a leitura da imagem da obra de arte, ela tem que se dar dentro de um contexto no qual ela foi feita. Se eu pego uma imagem aleatória, sem entender o seu contexto, fica difícil que eu consiga fazer uma leitura assertiva. Pode fazer leitura? Claro que pode. Eu posso chegar à conclusão que eu quiser. Mas uma leitura assertiva da imagem vai depender do contexto que ela está inserida e se eu conheço esse contexto. Vou dar um exemplo aqui dos hieróglifos. Lá nas paredes das pirâmides do Egito, a gente tem vários hieróglifos. E durante muito tempo as pessoas não entendiam o que aquilo significava, porque elas faziam parte de um contexto que não era descoberto pelo homem. Até que a gente tem lá a tradução da pedra roseta, se eu não me engano, onde um arqueólogo, um historiador, decifrou a pedra roseta e aí a partir dessa tradução, desse decifrar aqueles códigos, aquelas imagens, hoje em dia a gente tem uma resposta ao que aquelas pinturas significavam. Então eu preciso entender o significado, eu preciso ter um registro do significado para poder entender o contexto que ela está inserida. Por exemplo, se eu pego as obras lá do Duchamp, quando ele coloca o Mictório no museu, se eu não entender o contexto que aquilo está inserido, não vai fazer sentido para mim e eu vou provavelmente ter uma resposta equivocada sobre aquilo. Então, analisando as alternativas, agora pausa o vídeo e responde qual que você acha que é. Eu sei que tem gente que vai pausando o vídeo, tem gente que vai só ouvindo a explicação, então é como vocês acharem melhor. Se você quiser pausar o vídeo, pode colocar no comentário. Primeira pergunta, acho que é tal, fique à vontade, eu gosto de ler os comentários depois. Então está falando lá. Vamos uma por uma então entender por que pode ser ou não pode ser. A imagem representa um ato de afeto, pois apresenta a cena de um beijo entre duas pessoas. Como eu falei, essa imagem, ela pode significar, ela pode ser duas pessoas se beijando, mas a gente não sabe, não tem como saber se é um beijo, se é uma mordida, se são duas pessoas ou não são. Então, a gente pode pré-supor que é, mas não tem certeza, então a A não é. Letra B. A imagem representa uma situação de manutenção da espécie, pois apresenta a mãe transferindo alimento da sua boca para o seu filho. De novo, como é que a gente vai pré-supor isso? Não tem como, não é uma certeza. A gente pode imaginar que seja, mas não tem como ser radical e dizer, é isso. Letra C, vamos pular a letra C. A letra D. Não é possível afirmar o seu código visual no momento. Antropólogos e artistas do Fundam, ainda estão no início das investigações arqueológicas. Não, né? A Serra da Capivara já tem muitos anos de estudo. Não é essa a resposta. E a letra E, ela fala sobre a preservação ali, sobre o aumento das verbas para estudos. Isso é importante, né? A gente precisa de ter verba para que a Serra da Capivara continue funcionando, mas isso não tem nada a ver com a relação gráfica da pergunta. Ela está perguntando sobre a representação gráfica da imagem, o que ela quer dizer. Então, a E também não é. Então, a resposta correta só pode ser a letra C. Que a gente sabe que tem uma imagem, a gente consegue entender que é uma imagem de alguma coisa, mas a gente não tem como comprovar que essa imagem significa isso ou aquilo. A gente pode entender o contexto, a gente pode entender de uma forma mais geral, mas fechar e dizer, ah, é uma mãe alimentando o filho? Não tem como. Então, a gente precisa colocar, deixar mais abertas as possibilidades. Então, não é possível decifrar o seu código visual, pois a imagem é composta por elementos icônicos. O que é um elemento icônico? Que representa algo, né? Que indica alguma coisa. Ele é um símbolo de alguma coisa. Então, cuja completa significação perdeu-se definitivamente no tempo por não conhecermos o código social dos grupos. Então, quando a gente vê, né? Pensem aí, quando a gente achou os hieróglifos, não tinha como saber do que se tratava. A gente sabia que era uma comunicação, que era uma escrita, mas sem a tradução, a gente não tem como saber do que se refere. Vamos pensar nas pirâmides aztecas lá, né? Nos incas, nos aztecas. Eles têm os calendários, eles têm as construções. Vamos pensar em Stonehenge, né? Que são aquelas pedras lá de Stonehenge, ou as estátuas da Ilha de Páscoa. A gente pode pressupor do que se trata, a gente pode imaginar, a gente pode chegar a conclusões, a gente pode fazer estudos. Mas como a gente não tem um arquivo, um acervo, uma anotação oficial sobre do que se trata, não tem como a gente ter certeza. Por exemplo, ninguém tem certeza o que é Stonehenge, por que foi feito, quem fez. Ah, daí vai ter as pessoas que vão falar que são alienígenas, que fizeram. Não tem como a gente ter certeza de nada, porque não se existem registros oficiais. Então, para eu entender a comunicação, para eu entender um símbolo, um código, eu preciso decifrar o código daquele período, daquele momento, daquelas pessoas, para daí conseguir decifrar uma imagem. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Próximo. Esse concurso da FCC, eu achei que tem perguntas gigantescas, algumas eu nem consegui colocar aqui, porque eu não consegui fazer caber dentro do slide, tá? Então, vamos ler. O texto abaixo refere-se ao ofício das paneleiras na localidade de Goiabeiras, bairro de Vitória, capital do Espírito Santo. É o saber que envolve a prática artesanal da fabricação de panelas de barro, atividade economicamente, culturalmente, econômica culturalmente, enraizada na localidade de Goiabeiras, bairro de Vitória, capital do Espírito Santo. Produto da cerâmica de origem indígena, o processo de produção das panelas de Goiabeira conserva todas as características essenciais que a identificam com a prática dos grupos nativos das Américas, antes da chegada de europeus e africanos. A técnica cerâmica utilizada é reconhecida como legado cultural tupi-guarani-yuna, com o maior número de elementos identificados com os da tradição una. A atividade eminentemente feminina é tradicionalmente repassada pelas artesãs paneleiras, as suas filhas, netas, sobrinhas e vizinhas, no convívio doméstico e comunitário. Apesar das transformações urbanas ocorridas ao longo do tempo, a localidade de Goiabeiras, conhecida como Goiabeiras Velha, permanece como um reduto de ocupação antiga, os quintais repartidos com as famílias de filhos e netos, onde saber fazer essas panelas de barro é o principal elemento formador da identidade cultural daquele grupo social. Esse é um texto retirado aqui do portal do IPHAN. A inclusão das paneleiras como patrimônio cultural brasileiro se tornou possível por intermédio do Decreto 3.551 de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais da Natureza Imaterial. A justificativa do Registro das Paneleiras de Goiabeiras como um bem cultural de natureza imaterial é... E aí nós temos as opções. Gente, esse aqui, como a prova do Espírito Santo, está falando lá das paneleiras, mais especificamente de um bairro de Vitória. Mas eu deixei essa pergunta por quê? Porque muito se cai sobre patrimônio imaterial e normalmente caem as perguntas do patrimônio imaterial do lugar que você mora. Então tente descobrir quais são os patrimônios materiais e imateriais que ficam aí, que estão ao seu redor, que estão aí no seu estado, na sua cidade, porque normalmente ele cai desse lugar. Mas a resposta normalmente é muito próxima do que está aqui. Vamos ver. A. Devido à fragilidade das panelas que utilizam a argila extraída da jazida, denominada Barreiro, no Vale do Mulembá, localizado na Ilha de Vitória, por manter uma tradição secular de mulheres que são descendentes de indígenas e etnias Tupi, Guarani e UNA, com o maior número de elementos identificados da tradição UNA. C. Por ser uma prática cultural que preserva suas características fundamentais resguardando o tempo legado dos povos nativos. Letra D. Devido à importância da elaboração manual de utensílios básicos de cozinha pelas artesãs, suas filhas, netas, sobrinhas e vizinhas no convívio doméstico e comunitário, evitando dessa maneira o consumo desnecessário de bens. Ou letra E. Que todos os estados nacionais devem ser representados no IPHAN por, ao menos, um patrimônio cultural material e um patrimônio cultural imaterial e as panelas goiabeiras mais importantes das tradições do Espírito Santo. São mais importantes da tradição do Espírito Santo. Gente, vamos lá. Então, se você já quiser responder, já pausa o vídeo, já responde e nós vamos analisá-las. Quando a gente fala do patrimônio material e do patrimônio imaterial, a diferença deles é bem clara. Patrimônio material é aquilo que foi produzido pelo homem, tem uma característica de um objeto, tem a característica de um objeto tátil, físico, e por isso ele é material. Quando a gente está falando patrimônio imaterial, significa que a gente está resguardando, através do IPHAN, algo que pode ter um produto, como nesse caso, há o produto, a panela é um produto, mas a forma como a panela é feita, que é o patrimônio imaterial. A forma como ela é passada de mãe para filha, a forma como ela é preservada culturalmente, é o que é representado pelo patrimônio imaterial. Nesse caso, a gente tem um produto final, que é a panela, mas o que importa é que não é esse resultado final, é o processo. Lembrem quando eu falo da avaliação em arte, por que é importante a gente pensar no processo? Porque o produto final, se você pega a panela sem entender o contexto, de novo, vamos falar de contexto, se você só pega a panela sem entender o contexto, pode ser que ela não faça sentido para você. É importante que você entenda o significativo daquilo, o contexto que aquilo foi feito, para daí você entender qual é a importância histórica daquilo. Então, a resposta A diz assim, deveria da fragilidade das panelas que utilizam a argila extraída da jacida, do nome da barreira, do vale-mão-lum-balo, não, não é por causa da fragilidade que ela é considerada um patrimônio imaterial. Então, a letra A não é. Letra B, por manter uma tradição secular das mulheres, que são... Aqui ele está repetindo, na questão B, ele está repetindo uma parte do texto. Vamos deixar essa em suspenso, porque está falando que é por causa da tradição que são das mulheres indígenas da etnia tupi-guarani. Tá, vamos deixá-la em suspenso por enquanto. Letra C, por ser uma prática cultural que preserva suas características fundamentais esguardando o legado dos povos nativos. Opa, essa também é importante, vamos deixar ela em suspenso. A D, devido à importância da elaboração manual, de utensílios, dessa maneira, evitando o consumo desnecessário de bens. Não, a gente não está falando disso, não tem nada a ver, essa parte do consumo de bens ali não faz o menor sentido, então, a D não é. E a letra E, que vai falar que todos os estados devem ser representados no IFAN, não, de acordo com a pergunta, a letra E já não faz sentido, está falando sobre os estados, não, a gente está falando aqui bem específico das paneleiras. Então, vamos olhar de volta a letra B e a letra C. Então, a letra B diz, por manter uma tradição secular das mulheres que são descendentes de indígenas das etnias tupi-guarani-una com maior número de elementos identificados. Isso é importante, mas não responde a pergunta, ele está perguntando aqui, a justificativa do registro. Então, a justificativa de por que é importante preservar essa história está na letra C, por ser uma prática cultural, porque a gente preserva as práticas culturais. Então, por ser uma prática cultural que preserva sua característica fundamental, resguardando o legado dos povos nativos. Então, o patrimônio material, nesse caso, está se referindo à prática artística, à prática cultural, à prática do artesão, da cultura indígena, durante o longo do tempo. Então, o motivo, a justificativa das paneleiras de goiabeira entrarem no patrimônio material é a letra C, por ser uma prática cultural que preserva suas características fundamentais, resguardando o legado dos povos nativos. Vamos para a próxima. Essas que são perguntas que estão com letra pequena, eu vou gaguejar para ali, tá? Essa está grande, essa eu consigo. O Instituto Iotim, situado na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, recebe milhares de pessoas de diversas faixas etárias, das mais diferentes formações acadêmicas e de todas as partes do mundo. Um dos principais objetivos do Instituto é a criação de um estreito diálogo entre dois acervos de grande importância. São eles, respectivamente, Bom, essa aqui, eu confesso que eu errei na hora que eu respondi. Errei. E aí, fiquei indignado. Falei, não, não pode ser. Como é que eu errei isso? Não é possível. Esse concurso está errado e tal. Mas aí, eu comecei a repensar e comecei a estudar, comecei a ler algumas coisas e vou dar uma dica para vocês para acertar essa questão aqui, tá? Mas, então, agora, se você vai responder, então, quiser pausar aí, agora é a hora. Pause e responde. Por que eu errei essa aqui? Porque eu respondi arte moderna e arte contemporânea. Porque lá nós temos arte modernista e contemporânea. Nós temos esses dois tipos de arte. Só que a criação do Instituto de Iotim, ele não foi criado com a intenção de juntar arte moderna e arte contemporânea. Ele foi criado com o intuito de estabelecer uma relação e um diálogo entre dois acervos diferentes. E a arte moderna e a arte contemporânea, ambas são arte. Então, para a gente pensar na resposta, vamos olhar ali de baixo para cima as opções. Arte popular e arte erudita. Apesar, existe lá arte popular, existe arte erudita, mas não são duas linguagens diferentes, né? Não são dois acervos diferentes. É tudo arte. Arte cênica e artes visuais, lá não há arte cênica permanente, porque arte cênica é teatro. Lembrem que existem apresentações e espaços expositivos lá, mas não há um teatro permanente. Então, não. Então, não é arte cênica e artes visuais. Arte moderna e arte contemporânea tem, mas elas fazem parte de um mesmo acervo. O artesanato popular e arte contemporânea, primeiro que não tem muito artesanato lá, até tem algumas pecinhas de artesanato, mas a ideia é que não são coisas antagônicas. Já a arte e a botânica são acervos distintos, né? A arte é uma coisa e a botânica é outra. Como que eu descobri a resposta para essa pergunta? Como que eu cheguei à resposta dela? Depois que eu entendi. Depois que eu assisti isso, eu entendi, ah, por isso que eu me confundi. Existe um documentário na Netflix que eu já indiquei aqui no canal que ele chama-se Yotin. É um documentário, se eu não me engano, tem quatro ou cinco episódios, não me lembro, que conta a história da criação de Yotin. E a criação desse instituto foi justamente para fazer essas relações entre arte e natureza. Então, lá tem muitos... Então, em Yotin tem muitas obras que acontecem no meio das árvores, na floresta, ali no bosque, na grama. Então, é para estabelecer essa relação de como a arte se comporta na natureza e como a natureza se comporta em relação à arte. Então, a resposta para essa pergunta aqui é a letra A. Arte e botânica. E aí, me conta nos comentários se acertou essa ou errou. Essa aqui eu teria errado se fosse lá na hora do concurso, porque eu teria colocado arte moderna e contemporânea. Mas depois, pensando com calma, daí eu me liguei e falei, ah, não, é verdade. Arte moderna e arte contemporânea fazem parte de um mesmo acervo. O acervo diferente aqui seria arte botânica. Vamos lá, próxima. Não existe silêncio. O que eles pensaram ser silêncio, por não saberem ouvir, estava repleto de sons aleatórios. Essa fala, feita pelo compositor experimental John Cage, a propósito da sua primeira execução em 1952, da sua composição chamada 4 e 33, 4 minutos e 33 segundos, refere-se a A. A acústica deficitária do teatro em que a composição foi executada. B. Ao vazamento de sons aleatórios do lado externo do teatro que prejudicou a boa audição da sua composição. Letra C. A reação por parte do público que na expectativa de assistir uma apresentação do que chamou de Noissance Music, não foram capazes de identificar os sons previamente gravados que faziam parte da composição. Letra D. A reação por parte do público que entendeu a sua composição como uma escolha pelo silêncio, já que os músicos não produziram durante a sua execução nenhum som. Ou letra E. A reação por parte do público que entendeu a sua composição como uma escolha pelo silêncio, já que a composição não previa nenhum som a ser produzido pelos instrumentos. E aí? Você sabe qual é a resposta? Você conhece o John Cage? Conhece essa obra dele? 4 e 33? É importante conhecer porque é bem famosa, é um movimento, é um período artístico bem importante. Essa obra aqui dele, ela vai aparecer em vários concursos, em vários materiais didáticos. O John Cage é um grande compositor experimental, ele vai fazer essa música experimental e a gente vai falar mais dela daqui a pouco. Então, primeiro de tudo, responda qual você acha que é. A, B, C, D ou E. Beleza? Respondido? Então, vamos para análise. Primeiro, a gente precisa entender quem é o John Cage e o que ele fez. O John Cage, ele fez uma apresentação de piano. Então, ele entra no teatro, ele entra no palco, ele abre o piano, tira o paninho lá das teclas do piano, senta em frente ao piano e começa. Ele fica parado, sem fazer nada, durante 4 minutos e 33 segundos, fecha o piano, agradece e sai. Nesse período, as pessoas ficaram primeiro esperando ele tocar. Chegaram lá e ficaram paradas esperando. Esperaram, esperaram, esperaram nada. Daí, como ele não fez nada, as pessoas começaram burburinhos, comentários. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que ele não começou? Por que ele não começou? Até que chegou um momento que algumas pessoas começaram a ter um insight. Ah, ele não... Isso é a apresentação. E aí, quando ele sai do palco, algumas pessoas dão risada, algumas se comportam mal, porque elas não entenderam o que aconteceu. Algumas não entenderam, outras não e saíram. Nesse período, muitas pessoas, até hoje, muitas pessoas falam que o John Cage, ele optou pelo silêncio. Então, ele fez uma música em silêncio. Só que o John Cage falou que não era isso, que ele não estava fazendo o silêncio. Ele estava fazendo com que as pessoas percebessem que não existe silêncio. Não existe silêncio, gente. Aí você vai falar assim, como que não existe silêncio, Rafael? Eu faço esse convite agora. Fica paradinho aqui, ó. Eu estou escutando a ventoinha do meu computador e eu estou escutando os cachorros latirem lá na rua da minha casa. Então, não existe silêncio absoluto. Sempre tem algum som, os sons do ambiente. Às vezes é um pássaro, às vezes é a ventoinha do computador, às vezes é o botão, né? O botão do meu macacão está fazendo barulho. Então, sempre há um som, né? Não é sempre música, às vezes é só um som. Mas sempre há um som ambiente. Então, quando o John Cage fala que ele faz essa música, né? 4 e 33, essa composição 4 e 33, não é... Ele não está fazendo silêncio. Ele está fazendo o momento de observação de outros sons que estão ao redor do público. E aí, muitas pessoas confundiram esses sons ambientes com a ausência de sons. Não sei se vocês já perceberam, mas existe... Se vocês conhecem essa história, mas existe um único lugar no mundo que foi projetado para ser total silêncio, que é uma câmera anecoica. A câmera anecoica é uma câmera construída para vedar totalmente o som externo. É um dos únicos lugares do mundo que tem totalmente vedação de som externo. Então, pesquisa. Câmera anecoica e pesquisa aí no YouTube 4 e 33 do John Cage. Tem isso e vídeo. É bem legal. São 4 minutos e 33 segundos que ele senta na frente do piano e não toca. Então, vamos olhar aqui as alternativas para entender o que o John Cage quis falar com o Não Existe Silêncio. Ele fala sobre a acústica deficitária do teatro em que a composição foi executada. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre sons. Então, o som não precisa vir de um lado externo. Assim, já pega também o AB. Alvazamento de sons aleatórios do lado externo. Quando você está no teatro, provavelmente você nem vai escutar os sons externos. Você vai escutar o coro da cadeira do teatro. Você vai escutar a tosse da pessoa do lado, a risada da outra pessoa, o passo do segurança. Você vai escutar o maestro. Você vai escutar o som da roupa. Você escuta sons o tempo todo. Então, não é a letra A nem a letra B, porque ele não está falando dos sons externos. Ele está falando dos sons ali. A letra C. Ele vai falar sobre a reação do público que na expectativa de uma peça, de uma música, não foram capazes de identificar os sons previamente gravados. Não tem som previamente gravado. Ele não gravou. 433 não tem som nenhum. Não tem música. A letra D é a reação do público que entendeu sua composição como uma escolha pelo silêncio, já que os músicos não produziram nada durante a sua execução. Vamos deixar essa em stand-by. E letra E. A reação do público que entendeu a sua composição como uma escolha pelo silêncio, já que a composição não previa nenhum som a ser produzido pelos instrumentos. E aí? Então, entre a D e a E. O que vocês acham? Então, ele fala aqui, a reação do público que entendeu a sua composição como uma escolha pelo silêncio. Até essa parte, ok. Já que os músicos não produziam durante a sua execução nenhum som. Eles produziram som. O som do passo, eles produziram a tosse, eles ouviram sons o tempo todo. Então, a correta aqui é a letra E porque ele fala já que a composição não previa nenhum som a ser produzido pelos instrumentos. Não houve som dos instrumentos, mas houve outros sons. Então, a resposta correta aqui é a letra E. A reação por parte do público que entendeu a sua composição como uma escolha pelo silêncio, já que a composição não previa nenhum som a ser produzido pelos instrumentos, mas havia sons de outros lugares. Para a próxima, vamos lá. Na década de 70, despontaram grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, entre outros. Os festivais de música tiveram grande importância nesse período, bem como a intensa participação dos públicos. No Festival Internacional da Canção, realizado em 1968, a música interpretada pelo cantor e compositor Geraldo Vandré ficou em segundo lugar perdendo para a Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque. O resultado decepcionou a plateia que, sob vaias, protestou exigindo a vitória para a música de Vandré, que se tornaria uma das mais representativas da resistência do período político vigente. O nome da música de Geraldo Vandré e o período histórico que são tratados respectivamente são A, o bêbado e o equilibrista do Estado Novo, letra B, para não dizer que não falei das flores da ditadura militar, alegria, alegria das diretas já, cálice da ditadura militar, letra D, ou letra E, cálice de Estado Novo. E aí, pausa, responde, e vamos para a análise. Bom, aqui, se você conhecer a música, você já sabe do que se trata. Pelo menos, se você teve aula de história, se você conhece a época que a gente está falando aqui, você já sabe qual é. Porque foi uma música muito, muito, muito forte, muito icônica. Até hoje, quando eu escuto essa música, me dá uma sensação de poder ao povo mesmo. Então, primeiro de tudo, acho que a gente precisa pensar que se eu não conheço as músicas, pensar no período. Se a gente está falando do Festival da Canção, que foi em 68, o que estava acontecendo em 68? Qual é esse período histórico de 68? A gente teve o golpe militar de 64, e esse golpe conhecido como ditadura militar. Então, a gente já pode descartar todas que não são da ditadura militar. A A, que é Estado Novo, não é. A C, que é de Aeta, já também não é. E a E, que é Estado Novo, também não é. Então, só pode ser ou a letra B ou a letra D. Para não dizer que não falei das flores da ditadura militar, ou Cálice da Ditadura Militar. Se a gente está falando que é uma música do Vandré, do Geraldo Vandré, se você tem conhecimento de música, você vai saber que a letra D, que é a Cálice, ela é composta, se eu não me engano, se eu não me engano, por Caetano Veloso e Gilberto Gil. Né? Cálice, afasta de mim esse Cálice. Então, a letra D não é. Então, só pode ser a letra B. E aí, tem uma questão, né? Que o nome da música é diferente do refrão, da parte mais importante da música. Então, às vezes a pessoa conhece a música, mas não sabe pelo nome. Então, essa música, para não dizer que não falei das flores, a maioria das pessoas conhecem como Caminhando. Sabe aquela música? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais de mãos dadas ou não. Então, ele vai trazer essa... Quando as pessoas andavam nas ruas, querendo o fim da ditadura militar. Então, esse período principal da ditadura militar, a música que ficou mais conhecida do Geraldo Vandré, que virou o ícone, depois virou a música, tema desse período, é, para não dizer que não falei das flores da ditadura militar, então é a letra B. Também conhecida como Caminhando. E aí, tá acertando, tá errando, tá achando fácil, tá achando difícil? Vai comentando, gente. Comenta, publica, tá assistindo esse vídeo agora, agora, então tira uma foto, um print aí, publica na rede social e marca arroba prof. Rafael Pavlina, para eu saber quem estuda, que dia que você está assistindo, que horário, quais os melhores dias e melhores horários para você assistir, conta aí para mim. Próximo. Segundo historiador e crítico de arte, Júlio Argan. Opa, vamos pegar o Argan aqui para vocês conhecerem ele. Peraí. Ah, gente, eu fico sentado com a perna cruzada, quando eu levanto, eu quase desmaio aqui, porque a circulação dá um... circulação quase para. Esse livro aqui, Arte Moderna, Júlio Argan. Grossão, e ele vai trazer muita coisa de arte moderna e arte contemporânea, né, ou pós-moderno que a gente chama. Então, o Argan é uma referência bem boa, é um livro bem caro, mas esse aqui, eu sempre falo que ele é a continuação da história da arte do Gombert. Então, Gombert e Argan não podem faltar na sua prateleira. Tem gente que fala, ah, mas eu não entendo muito a história da arte. Ernst Gombert, a história da arte, e Carlos Argan para falar sobre arte aí para você entender mais. Vamos lá. Então, segundo historiador e crítico Júlio Argan, um preconceito grave que impede uma boa análise de obra de arte é julgar que a obra é uma representação de algo e que bastaria comparar a obra com este algo para saber se é uma representação bem sucedida. A partir dessa colocação, o que mais se distancia desse preconceito é A. Uma obra de arte acolhe uma infinidade de significados em que cada elemento é significativo de si e de outra coisa. B. Uma obra de arte é um signo de um único específico elemento do mundo físico. C. Uma obra de arte só tem mérito se representar fielmente à natureza. D. Uma obra de arte significa uma ideia sempre inapreensível e comunicável apenas pela fala. D. E. Uma obra de arte significa uma intenção e pode ser avaliada como boa ou má. E aí? A, B, C, D ou E? Para mim, essa está fácil, eu não achei uma pergunta difícil, porque se você olhar com cuidado, vai ficar fácil de entender. aqui, então se você vai responder, pausa agora para responder que eu vou dar a resposta aqui. Então vamos fazer a análise de baixo para cima e pensando em cada uma delas. Essa resposta, ela vai conversar e ela tem uma relação com aquilo que Platão e Aristóteles vão estudar e vão falar sobre a arte, que vai entrar a questão da mímese. Toda obra de arte é uma cópia da natureza? Não. A arte abstrata é uma cópia da natureza? Não é. Não necessariamente. Então, e aí tem essa relação daquilo, né, que as pessoas falam. Por isso que muitas pessoas falam que a arte acabou. Por que tem gente que fala a arte morreu? Eu tenho um livro aqui que eu não vou achar agora, não vou nem procurar porque eu não vou achar agora. Mas, a arte morreu? Por que alguns autores dizem que a arte morreu? Algumas pessoas acreditam que a partir da arte moderna e a arte contemporânea, quando se começa a banalizar, a vulgarizar a arte, quando tem a pop art, a op art, a arte moderna, os artistas começaram a fazer qualquer coisa. E isso perdeu o contexto de arte. Tem gente que considera a arte só o período clássico onde a gente tinha a representação da natureza. Hoje a gente sabe que não é assim, né? A arte, ela continua até hoje. Então, esse contexto de arte ser só uma reprodução daquilo que já existe é uma concepção de arte, né? Então, mas é uma concepção bem restrita. Para a gente considerar a arte, a gente tem um campo mais aberto, mais amplo. Então, essa ideia de que a arte é uma cópia da natureza, que é uma representação da natureza, é uma visão fechada, preconceituosa. Então, eu nunca vou entender a arte contemporânea porque eu fico, ah, mas isso não é arte, mas isso não é arte. Ou sempre naquele contexto, né? Aquela pergunta que não para de ser feita o tempo todo na escola. O que é arte? Isso é arte? Por que um rabisco é arte? Por que as manchas do polo são arte? Então, se a gente fica nessa ideia que a arte é só uma cópia da natureza, a gente fecha um preconceito e não consegue entender a arte. Então, a arte é muito mais do que só essa cópia da natureza. E é isso que ele está falando. Então, vamos analisar ali. Letra E. Uma obra de arte significa uma intenção e pode ser avaliada como boa ou má? Isso nem ia falar, né, gente? Nada a ver. Boa ou má? Não, né? Desenho da Disney agora, a vilã e a mocinha. Não existe isso. Letra D. Uma obra de arte significa uma ideia. Tudo bem até aí. Sempre inapreensível e comunicável apenas pela fala. Não. Você pode olhar uma escultura e admirar uma escultura sem ninguém falar nada para você. Eu sempre falo que você pode conhecer o contexto para ela fazer mais sentido, mas ela não necessariamente tem que precisar da fala para ter sentido, para você se emocionar, para você ter uma relação com aquilo. Então, letra D também não é. Uma obra de arte só tem méritos se representar fielmente à natureza. Opa! Olha a visão lá, né, da Grécia, do Egito, dos filósofos antigos, Aristóteles, quando a gente vai ver Platão, a República do Platão, que vai falar sobre essa mimesis, sobre essa cópia da natureza perfeita, né? Sobre essa... Daí vem a fotografia, que é a representação fidedigna da imagem. Não, a gente não... A obra não é só a cópia da realidade. Não é... A fotografia, ela pode ser uma obra, que você tira a foto e a obra... E a foto pode ser a obra cópia do mundo, ou você pode fazer uma interferência na fotografia, então não necessariamente ela precisa ser uma cópia do mundo. Não, então, não. Letra B. Uma obra de arte é um signo de um único e específico elemento do mundo físico. Não, né, gente? Um único elemento? Claro que não. Dentro de uma obra de arte podem existir diferentes elementos, podem ter relações entre eles ou com outras coisas, então, letra B também não é. Então, a resposta só pode ser a letra A, que a obra de arte tem uma infinidade de significados em que cada elemento é significativo de si e de outra coisa. Então, quando a gente pega o mictório do Champ, a gente pode ter o mictório, que é um produto, um readmade, que é um produto da indústria, da cerâmica, e aí, quando ele é colocado dentro do museu, ele muda o seu contexto, então ele tem um outro significado. Quem olha a obra pode ter uma relação de nojo, de asco, de amor, de carinho, de afeto, de lembrança, mas ainda sim é um produto, então ele tem alguns significados diferentes para pessoas diferentes. Então, a resposta aqui só pode ser a letra A. Uma obra de arte acolhe uma infinidade de significados em que cada elemento é significativo de si e de outra coisa. Acertou? Errou? Conte para mim. Está fácil ou difícil? Gente, essa aqui eu vou pedir ajuda para vocês. Eu sei a resposta dessa, já sabia, mas eu não sei qual é o autor que fundamenta esse termo, tá? Então, vai dizer assim, a parede imaginária que separa o palco da plateia em uma apresentação teatral é chamada de a parede ilusória, b parede de proteção, c tablado, d quarta parede, ou e limite cênico. E aí, qual é a resposta? Qual você acha que é? Essa aqui eu já sabia a resposta, eu sempre soube, sempre não, mas eu sei disso há muito tempo, só que eu não sei qual é o autor, como eu sou das artes visuais, eu não sei do teatro, qual é o autor que fundamenta esse termo. Então, se você souber, manda para mim, pode escrever aqui nos comentários, pode mandar no direct do Instagram, que depois eu faço um stories lá sobre isso. Então, qual que é o elemento, como que é o nome que a gente chama a divisão entre plateia e público? Aqui é interessante a gente pensar que dá para ir meio que por uma lógica, mas também não sei se faz sentido. Então, parede ilusória e parede de proteção eu descarto por não fazer muito sentido, pelo nome, o tablado é a parte do palco onde os atores ficam e o limite cênico seria a parte que divide, só que se a gente parar para pensar, o limite cênico não existe ali, o fim do palco não é um limite, você pode ir no corredor, você pode ir na plateia, você pode fazer uma peça na praça, você pode fazer uma peça dentro do ônibus, então não existe esse limite cênico. Então, a resposta correta é a letra D, quarta parede, só que novamente eu não sei qual é o autor que fundamenta esse termo, então se vocês souberem podem escrever aí, podem falar para mim, eu procurei os meus livros de teatro aqui na minha estante, mas eu não consegui encontrar nenhum texto, nenhum autor que fundamentasse isso, então fiquem à vontade para me mandar. Vamos lá, continuando. Williams Shakespeare, aqui nós vamos falar de teatro, vamos falar de dramaturgo, é considerado atualmente o mais influente do armaturgo do mundo, vamos ver, esses termos assim me incomodam um pouco, o mais famoso, o mais não sei o que, enfim, considere o fragmento abaixo, ser ou não ser, eis a questão, será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou inserir-nos no conto ou mar de provocações e em luta por-lhes fim? Ato 3, cena 1, a frase ser ou não ser, eis a questão, originada do inglês to be or not to be, that is the question, comumente utilizada como uma reflexão existencial profunda, vem da fala de qual personagem, de um personagem de suas peças teatrais, qual é o nome do personagem e da peça? A, Romeu e Julieta, Romeu, do Romeu e Julieta, letra B, Lei Macbeth, de Macbeth, C, Teseu, sonho de uma noite de verão, D, Hamlet, de Hamlet, ou letra E, Hamlet, da Tempestade, e aí, você sabe essa resposta? Aqui também, gente, não tem muito como chutar, não tem como muito sem saber se não tiver estudado, ter lido alguma coisa, ter visto alguma coisa, mas eu vou falar como que eu sabia a resposta dessa pergunta, vocês vão achar que é uma loucura da minha cabeça, mas olha como que eu acertei a resposta, porque, isso é legal vocês saberem, quando eu estou produzindo os vídeos, o que eu faço? Eu pego a prova, respondo, e aí depois eu venho com o gabarito conferindo o que eu acertei, o que eu errei, e daí eu vou analisar quais eu errei e por quê, tá? Então, obviamente, quando eu estou gravando aqui eu já sei quais são as respostas, porque eu já preparei a apresentação, mas eu já respondi, então eu sempre falo para vocês, ah, essa eu acertei, essa eu errei, porque eu faço a prova antes de trazer aqui, tá? Então, a resposta para essa pergunta aqui, vamos ver aqui, a resposta para essa pergunta é assim, quando eu fui estudar o movimento antropofágico lá da Semana de Arte Moderna de 1922, o manifesto antropofágico começa como? Ele fala assim, to pee or no to pee? Então, ele fala, ele traz uma ironia, uma sátira, uma paródia dessa frase, e quando você lê to pee or no to pee, se você não conhecer essa frase, não vai fazer sentido, e quando eu li to pee or no to pee, eu fiquei pensando, mas o que é isso? Que coisa é essa? Daí eu fui pesquisar, e conversando com o professor na época que eu estava estudando, eu fui pesquisar o porquê que se falava to pee or no to pee, e aí que eu fui entender que era uma referência à literatura inglesa, essa questão da dramaturgia mundial, e aí que eu fui entender quem era a pessoa que falou essa frase e qual era a peça que ela representava. Então, aqui a resposta correta é a letra D, que é o Hamlet, fala isso, e o nome da peça que o Hamlet fala isso é Hamlet. Então, eu descobri isso através do movimento antropofágico, lá do manifesto antropofágico de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, de 1922. Inclusive, se você não leu o manifesto antropofágico, fica aqui o convite. Próxima. Sobre o termo gótico, não é correto afirmar que? Não é correto afirmar. Presta atenção nos detalhes, porque às vezes um não ali que vai fazer você errar a pergunta. Ah, passa a ser utilizado no Renascimento para designar um estilo arquitetônico? B, vem de Godos, povo germânico que se encontrava além dos domínios do Império Românico que invadiu contribuindo para sua queda? Letra C, pode se referir a algumas obras do romantismo ou movimento literário? Letra D, se refere a um gênero musical dos anos 80? Ou letra E, se refere única e exclusivamente a um estilo arquitetônico? Respondam aí, qual é a alternativa que vocês acham? Bom, aqui, a gente, para você que não sabe muito sobre a história da arte, outra recomendação que eu sempre falo, para falar bastante sobre o gótico, acho que não tem um autor melhor, o autor que mais vai falar sobre o estilo gótico, sem dúvida, é o Ernst Gombert no livro A História da Arte. Depois eu pego o livro ali para vocês darem uma olhada. Então, aqui ele está perguntando o que faz parte do movimento gótico e o que não faz parte do movimento gótico. Então, não é correto afirmar. Passa a ser utilizado no Renascimento para designar um artigo arquitetônico? Sim, tanto que quem vier para Curitiba e quiser passear em Curitiba vai lá na Praça Matriz, na Praça Tiradentes, que é o marco zero de Curitiba, e vai encontrar uma catedral lá, que ela é no estilo neo-gótico. Por quê? Por que ela é neo-gótica? Porque ela é do estilo gótico, mas ela não foi feita no período gótico. Então, ela é neo-gótica. E toda referência, então, ela é um estilo arquitetônico, os vitrais, as igrejas, as naves que a gente vai ver dentro da igreja é o estilo gótico. Vem de godo, povo germânico. Sim, o termo gótico vem de godo. Então, tá certo. Vamos lá, Gombrich fala isso. Letra C. Pode se referir a algumas obras do romantismo, do movimento literário? Sim, porque o movimento gótico dura muitos períodos, então, dentro do período gótico vão se inserir vários movimentos. Letra D. Você refere a um gênero musical dos anos 80? Isso aqui, né, pra quem viveu sabe. Quando, até hoje, quando eu me visto todo de preto, sempre tem algum engraçadinho que faz a piada, nossa, tá gótico hoje, hein? Mas ele não tá falando que eu tô gótico lá do período da Idade das Trevas, lá na Idade Média. Ele tá falando que eu tô gótico porque o movimento lá do rock dos anos 80, teve um período que quem gostava de alguns estilos de música era chamado de gótico, o movimento dos góticos. O olho de preto, se vestia de preto e tal. Então, tá certo, dos anos 80. E se refere única e exclusivamente ao estilo arquitetônico. Olha a pegadinha, lembra que eu falei disso? Já falei várias vezes. Palavras como exclusivamente, somente, unicamente, tem que tomar cuidado porque esses termos é que fazem a pergunta ficar, a afirmação ficar errada. Então, se refere única e exclusivamente ao estilo arquitetônico. Na alternativa de cima, tá desconstruindo a alternativa de baixo. Então, uma das duas tem que estar errada. porque se ela se refere só a um estilo arquitetônico, como é que ela foi um gênero musical? Não, ela não se refere só ao estilo arquitetônico. Também é o estilo arquitetônico, mas tem música, tem literatura, tem pintura, tem gravura, tem escultura. Então, além do estilo arquitetônico, existem outros movimentos artísticos que fazem parte do período gótico. Então, a resposta que não é correta é a letra E, que se refere única e exclusivamente a um estilo arquitetônico. Acertou ou errou? Pegadinha, hein? Cuidado. Esse aqui também está fácil. O historiador da arte, Arnold Hauser, Hauser, ele tem um livro chamado História Social da Arte e da Literatura. Eu nunca indiquei ele, eu não tenho ele aqui na minha biblioteca particular, eu tenho algumas fotocópias de algumas partes do livro dele, mas eu confesso que eu não indico porque eu acho o Hauser muito complexo, ele é bem político, ele é, história social é bem complexo de entender, então eu já li, leio quando preciso, mas é bem complexo, então se você leu e gostou, comenta aí embaixo, porque de repente é falta de ler de volta, talvez eu precise ler hoje em dia para ver se mudou a minha concepção. Ele fala então que o Hauser escreve assim, O fato verdadeiramente notável a respeito da Renascença não era o artista ter se tornado um observador da natureza, mas o de ter-se a obra de arte convertido num estudo da natureza. No sentido do texto, a obra da arte da Renascença, dentre as cidadas abaixo, é um exemplo pertinente do estudo da natureza. Opção A, a liberdade de guiando o povo, do Delacroix, as ninféias do Monet, o lato destro do Anselmo, desenho da anatomia humana do Da Vinci, ou rei Amenófis IV do autor desconhecido? E aí? O que vocês acham? Qual é a alternativa correta? Pausa aí e responde para a gente. Gente, essa aqui, olha, quando eu li, eu falei, afemaria, não é possível. Gente, olha a frase do Hauser. O fato verdadeiramente notável a respeito da Renascença, ele deu a resposta. Qual dessas alternativas aqui apresenta um autor da Renascença? Só o Da Vinci. Só o Da Vinci aqui é renascentista. Delacroix, Monet, Anselmo e o rei Amenófis foram feitos em outros períodos. Do Renascimento, a gente só tem a letra D, que são os desenhos da anatomia do Da Vinci. O que o Da Vinci fazia? Ele ia lá, roubava corpos necrotérios, abria, e ele ia observando pele, veias, nervos, tendões, e ele ia desenhando. Então, quando o Da Vinci fez isso, hoje em dia a gente tem esses papéis, esses desenhos, esses documentos, como obras de arte. Muita coisa escondida pela igreja, inclusive até hoje. Mas, hoje a gente tem esses desenhos como obras de arte. Mas, para o Da Vinci, era um estudo, era um estudo da natureza, estudo do corpo humano. Então, aqui a resposta correta só pode ser a letra D, que é os desenhos da anatomia humana do Da Vinci. Facile mais. Se errou essa, me contem. Não fala que está fácil, que eu erro. Uma professora brigou comigo, falou, ah, você falou que está fácil. Não estava, não. É que fácil é relativo também, né, gente? Para um pode ser mais fácil, para o outro não. Vamos lá, próximo. O estilo barroco chega ao Brasil pelas mãos dos colonizadores, sobretudo os portugueses. Seu desenvolvimento pleno se dá no século XVIII, 100 anos após o surgimento do barroco na Europa. Pode-se considerar que a temática predominante do barroco brasileiro e a alcunha do seu escultor mais famoso são, respectivamente, a arte sacra do Aleijadinho, a arte sincrética do mestre Taíde, sincretismo religioso do mestre Vitalino, a arte acadêmica do Francisco Vieira ou o ex-votos do Aleijadinho. E aí, qual é a resposta que você acha que está correta? Essa também eu não consigo nem explicar muito, porque para mim é tão óbvio. Quando a gente vai estudar o movimento barroco brasileiro, existem alguns autores, alguns artistas que se destacam, mas sem dúvida tem um que é muito, que se destaca muito, inclusive existem várias fanfics desse artista, se você não sabe o que é fanfic, pergunte para o seu filho, para o seu neto, que eles sabem, o que que existem histórias dessa pessoa? Que não se sabe quem ele foi, que ele era assim, que ele era assado, que ele era filho de uma escrava, que ele era filho de não sei de quem, e que ele tinha uma doença degenerativa que fez com que ele perdesse os movimentos da mão, e que aí ele pintava, esculpia, através de formões que eram presos à mão dele, então de quem que a gente está falando? Quem que é esse artista, esse escultor mais famoso, e que vai fazer os profetas, que ficam lá em Minas Gerais, se eu não me engano, na cidade de Congonhas, uma esposa que está falando besteira, que ficam lá os profetas, e qual é o principal mote, qual é o principal tema das esculturas desse artista? Então a resposta aqui só pode ser letra A, arte sacra do Aleijadinho, os profetas, esqueci, como é que chama aquela, a via sacra, então ele tem a via sacra, tem as esculturas de madeira, tem as esculturas em pedra e sabão, em pau Brasil, ele tem várias esculturas espalhadas por Minas Gerais, algumas também que foram roubadas, que estão em Portugal, porque foram roubadas do Brasil, mas então um artista bem importante da arte sacra é o Aleijadinho. Acertou, errou? E aí? Próxima. A produção artística designada genericamente do barroco está historicamente associada à contra-reforma, um movimento de iniciativa da Igreja Católica em razão à reforma protestante. Considerando a imagem um elemento estratégico nesse contexto, é correto dizer que a contra-reforma, a reabilita a tradição iconoclasta judaica em relação à iconoclatria protestante, b investe no poder de sedução estética da imagem em relação à iconoclastia protestante, c investe no poder da sedução estética da imagem em relação à iconoclatria protestante, d reabilita a tradição iconoclasta pagã em relação à iconoclatria protestante, ou letra E, investe no poder dialógico da imagem em relação à iconoclatria protestante da tradição judaica. E aí? Essa aqui, para mim, também está fácil se você souber, dentro da sua cabeça, dentro dos seus estudos, o que é iconoclastia, né? Porque existe uma diferença. A iconoclastia é a negação da imagem. A iconoclatria é a adoração da imagem. Nós somos iconoclatras. Nós, quem gosta de arte, a iconoclastia é o contrário do que a gente faz hoje, né? Quando eu olho uma obra de arte, eu admiro uma obra de arte, eu estou sendo o oposto da iconoclastia. O que foi o movimento dos iconoclastas? Durante um período, isso acontecia na minha família, acho que eu já contei isso em algum vídeo, que a gente, na minha casa, a minha família muito católica, tinha aquele momento do mês que recebia a capelinha dentro de casa, né? E aí, o que acontecia? Durante a chegada da capelinha na minha casa, nós rezávamos. Quando a capelinha não vinha, a gente não rezava. E aí, eu fui percebendo, quando eu fui estudar arte e tal, que a minha família tinha uma relação muito com a imagem. Que a imagem, aquela estátua de gesso que está dentro daquela casinha, representava a vinda de Nossa Senhora para dentro da nossa casa. Então, tinha muito uma questão da idolatria da imagem. E a Igreja Católica, na Reforma Protestante, ela justamente queria romper com isso, dizer que a idolatria não deveria estar na imagem, na representação da entidade. E sim, na entidade. Por isso, nesse período, muitas obras de arte foram destruídas, foram queimadas, foram apagadas. Nesse período, as imagens foram tiradas dentro da igreja. Por quê? Para as pessoas não confundirem uma estátua com a divindade. Até hoje em dia, os evangélicos são iconoclastas, né? Porque você entra numa igreja evangélica, não tem pinturas, não tem obras, não tem imagens. Eles não adoram a imagem, eles adoram uma entidade maior. Na igreja católica, com a reforma, contra a reforma da igreja, as imagens voltaram para dentro das igrejas. Então, muitas pinturas, muitas esculturas, né? Ou até as iluminuras, quando você está lendo um texto bíblico, tem a iluminura. Por que isso aconteceu? Muito se deve também à necessidade da igreja abraçar novos públicos. Por quê? Na Bíblia, se a gente tem uma Bíblia inteira escrita, nós temos, num período da contra-reforma, muitas pessoas analfabetas. Então, essas pessoas não tinham acesso à literatura, elas não tinham acesso à leitura. Então, as imagens são uma forma de catequizar. Como que os jesuítas catequizavam os indígenas? Através das imagens. Como que a contra-reforma fazia novos adeptos à igreja? Mostrando através das imagens. Então, a iluminura tem lá o texto bíblico, embaixo tem uma iluminura. Aquela iluminura está ilustrando aquilo que está no texto. Então, a contra-reforma veio trazer a imagem de volta para dentro da igreja para alfabetizar visualmente as pessoas, para que as pessoas entendessem, né? Quem foram as pessoas bíblicas, quem são os personagens bíblicos por meio da imagem. Então, de todas ali, já dá para saber. Se a gente está falando disso, a iconoclastia é protestante. A iconolatria não é protestante. Então, olhando as opções, a gente vai anulando. Então, a A está falando da iconoclastia protestante está errada. A C também está falando da iconoclastia protestante está errada. A D também. A E também. Então, a resposta certa só pode ser a letra B. Então, essa aqui eu considerei bem fácil, porque a única que fala da iconoclastia protestante é a letra B. Então, ela vai falar sobre essa sedução estética da imagem, que é essa alfabetização. A pessoa olhar para a imagem e sentir uma relação com a imagem por meio dessa iconoclastia, né? Pelo fim da iconoclastia. Então, a resposta é a letra B. E aí? Acertou ou errou? Acho fácil ou difícil? Conta para nós. Essa aqui é aquela que eu sempre gosto, né? Que fala o nome de artista e o movimento ou a pintura. E fala assim, a obra de autoria do artista neoclássico que retrata um personagem da Revolução Francesa como mártir é A. Davi do Michelangelo B. Davi e Golias do Caravaggio C. Mará de Davi D. Bronco de Golias ou letra E. Ulisses de Joyce E aí? Qual deles é? Se vai responder pausa, responde que eu já vou dar a resposta. Essa aqui também está fácil. Por quê? Gente, olha a pergunta. Um artista neoclássico, qual desses artistas é neoclássico? É fácil saber isso. Porque quando você estuda a história da arte, você vai aprendendo que cada artista pertence a um movimento, a um período. A gente já sabe quem são os artistas, a gente já sabe os nomes, então aqui é só reconhecer quem é o artista do neoclássico e quem é esse personagem heróico, né? Para quem não conhece a história dessa pintura, é legal ler um pouquinho sobre ela, porque vai falar sobre o ativismo político desse mártir da Revolução Francesa. Bem interessante. Inclusive, conversa com muitas coisas que estão acontecendo na política no Brasil aqui hoje em dia, mas não vou nem entrar nesse mérito para não dar briga. Então, qual é o artista neoclássico? Quem é o artista que pertence ao movimento neoclássico aqui? É o Michelangelo? Não. O Caravaggio? Não. O Golias? Não. O Joyce? Não. Então só pode ser o Davi. Tem uma crítica pessoal ao concurso aqui, ao FCC. Gente, o nome da obra não é Mará e o nome do artista não é Davi. O nome da obra é A Morte de Mará e o nome do artista é Jacques Luiz Davi. Essa abreviada que eles deram aqui eu não curti. Eu achei que é problemática, acho que pode confundir alguém. Então, enfim, né? Não é Mará de Davi. É A Morte de Mará do Jacques Luiz Davi. Letra C. Próxima. Ah, eu adoro essa obra. Vamos lá. A obra denominada O Que Exatamente Torna os Lares de Hoje Tão Adiferentes e Atraentes de 1956 com a autoria do Richard Hamilton foi concebida como pôster de ilustração para o catálogo da exposição This Is Tomorrow. Este é o amanhã do Indemper Group de Londres. O quadro carrega temas e técnicas dominantes de uma nova expressão artística que despontava nos Estados Unidos. O nome do movimento artístico a que essa obra pertence e a técnica utilizada pelo artista para a sua composição são respectivamente. Então, letra A. Pop Art e Fotografia. B. Pop Art e Colagem. C. Pop Art e Fotografia. D. Web Art e Photoshop. E. Letra E. Merchandise em Colagem. E aí, qual que é esse período lá? 1956, Richard Hamilton. Quem estava nessa cena? Quem que estava em 1956 produzindo, trazendo obras? Que movimento foi esse? Sabe? Tem que estudar a história da arte aqui, né? Não tem como chutar. Quer dizer, a gente chuta, mas não tem como saber se está certo. Primeiro de tudo, saber qual é o movimento artístico. Em 1956, o que está acontecendo no mundo? Indústria cultural comendo solta. Então, vai ter o Hamilton, vai ter o Roy L. John Stein, vai ter o Andy Warhol. Eu já citei uma série do Andy Warhol que está na Netflix também que é bem interessante. Diários do Andy Warhol. É a história da arte contada a partir dos diários do Andy Warhol. Ó, gente, veio uma participação especial aqui, ó. Filha, vai pra lá que agora vai estar gravando. Então, quem é o artista, quem são os artistas que fazem parte desse movimento artístico? Andy Warhol, Roy L. John Stein, vai ter o Hamilton. Que movimento é esse? O grande movimento da pop art, né? Então, ou é a letra B ou é a letra C. A pop art é aquele movimento que a gente tem o Asher, que a gente vai ter aquela ilusão de ótica, né? Vai ter aqueles artistas, o Vasarelli, que são aqueles artistas que trabalham com a ilusão de ótica. Ali não é uma ilusão de ótica. A web art vai chegar depois, porque em 56 ainda a gente não tem a explosão da web art. E o merchandise em colagem também não é. Então, é a pop art. Nesse contexto aqui, olhando pra obra, a gente já pode dizer que isso não é uma fotografia, que isso é uma colagem. Então, a resposta certa só pode ser a letra B. pop art e colagem. Gente, ó, a minha gatinha vai ficar aqui participando, tá? Próxima. A obra Inversed of Breaking Arm, de 1915, é o primeiro readmade do Marcel Duchamp. Considere o texto abaixo. Trata-se da primeira obra, se é que o termo obra se aplica. O que Duchamp deu o nome de readmade, comprou em uma loja de ferragens em 1915. Como é o típico readmade não trabalhado pelo artista, a pá de limpar a neve foi apenas transportada para os locais de exposição. Esse é um texto, então, do Alberto Tessinari, e fala sobre o nome do texto, é o espaço moderno, que está na página 81. Calma que minha gata está me atrapalhando aqui, gente. A partir do texto, é possível afirmar que a atitude provocativa do Duchamp ao criar o readmade foi. Eu sempre falo do readmade, sempre falo do Duchamp, eu sempre uso o mictório como exemplo, mas tem o mictório, tem a roda de bicicleta com a banqueta, tem a pá. E daí, sobre o que o Duchamp está falando? Qual é o contexto que o Duchamp usa para falar do readmade? A. Criar uma zona de instabilidade ao incorporar a obra o valor do espaço em que ela está exposta. Letra B. Criticar a produção industrial utilizando uma pá de lixo como elemento. C. Valorizar o trabalho do desenho industrial em detrimento ao artista. Letra D. Valorizar a mão de obra ou operar em detrimento à arte burguesa. Ou letra E. Banalizar a arte e os artistas através do movimento cubista. Gente, história da arte, vamos lá, tem que ler, tem que ler a arte moderna do Argan, tem que ler o Ernst Gombrich, porque essa aqui está aí a resposta, a resposta está na própria alternativa. O que o Duchamp faz quando ele coloca o mictório? Ele está fazendo uma crítica às novas obras de arte, por quê? Durante muito tempo, vem aqui filha, senta aqui, você está atrapalhando. O que acontece? Durante muito tempo, as pessoas consideravam a obra de arte a pintura clássica, a reprodução fidedigna e com vera semelhança da natureza. Chega um período que a obra, os movimentos, o impressionismo, o cubismo, começam a fazer obras que não são representativas de elementos reais da natureza, são provocativas. Então, o Marcel Duchamp, ele está fazendo uma crítica a isso, ele está falando sobre essa falta de... sobre a falta dessa vera semelhança. E ele começa a fazer provocações para que o público comece a olhar para a obra e se perguntar isso é uma obra? Isso faz sentido? Isso deveria estar aqui? Quando ele pega uma coisa pronta e coloca dentro do museu e cria o Readmade, ele está fazendo uma crítica a esse espaço que dá valor à arte, esse espaço do museu que faz com que a arte seja hiper-mega-valorizada e aquilo que está fora do museu seja extremamente desvalorizado. Então, vou dar um exemplo bem bobo aqui. A gente teve em Curitiba há pouco tempo atrás a exposição dos gêmeos, do grafite dos gêmeos. Não sei se vocês acompanharam isso na mídia, mas o que acontecia? Teve a exposição dos gêmeos lá no Museu do Olho, que é aquele museu que tem formato de um olho, do Oscar Niemeyer, e dentro do prédio do Olho ficaram as exposições dos gêmeos, as obras, interferências, fotos, vídeos, um monte de coisa. Os gêmeos fizeram uma pintura na fachada do museu com um grafite deles. E aí, o que aconteceu? O bisneto do Oscar Niemeyer entrou com uma ação na justiça para tirar aquilo e falando que aquilo era como se fosse uma depredação, que ali não era lugar para fazer aquilo. Gente, olha que louco. Dentro do museu cheio de obra dos gêmeos, bilheteria esgotada, um caos para visitar, porque muita gente queria visitar, mas não podia colocar a obra na fachada. Olha como o lugar influencia totalmente. A gente teve aí, há pouco tempo atrás, um prefeito, um governador de uma cidade que apagou os grafites, pintou tudo de cinza. Então, enquanto o mundo inteiro está reverenciando, está pagando fortunas para esses artistas pintarem a fachada, vem um prefeito e cobre de cinza a pintura. Então, aqui a gente está falando sobre o lugar que a pintura está inserida. Então, ela vai ser valorizada ou desvalorizada de acordo com o lugar que ela está no mundo. Olha como isso é louco de pensar, né? Então, aqui a gente vai pensar qual é a resposta certa. Então, de acordo com tudo que eu estou falando aqui, vai ser a resposta correta a letra A, que ela quer falar sobre como a obra vai sofrer uma interferência direta do lugar que ela está inserida. Então, é a letra A que vai falar sobre essa zona de instabilidade ao incorporar a obra, o valor que ela tem de acordo com o lugar que ela está inserida. Próxima. Aqui, vamos lá, acho que é a última, deixa eu ver o tempo do vídeo. Nossa, estou aqui um tempão já falando, né? Acho que vocês não aguentam mais. Então, vamos para a última. A viagem feita pelos modernistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarcela do Amaral, entre outros, para Minas Gerais em 24, foi sugestivamente intitulada Viagem de Descoberta do Brasil. Um dos principais objetivos dessa viagem foi A Visitar o passado brasileiro naquilo que ele possuía de mais genuíno, com a finalidade de descobrir as origens da nacionalidade para construir um país moderno. Letra B Elaborarem conjuntamente as obras de caráter jocoso sobre o descobrimento do Brasil. Letra C Produzir obras, poemas, textos e pinturas de inspiração romântica, afastados do agito da cidade de São Paulo. Letra D Ir de encontro à arte barroca presente tanto nas esculturas como nas construções arquitetônicas mineiras, fortalecendo dessa maneira a expressão religiosa do modernismo. Letra E Visitar o interior brasileiro, atraídos por suas personagens consideradas caricatas e espontâneas opostas às de grandes cidades. E aí? A, B, C, D ou E? Pausa o vídeo e responde. Hoje a minha gatinha está impossível aqui, querendo tocar o fervo no vídeo. Qual é a alternativa que você marcou? Comenta aí, coloca nos comentários. Essa aqui para mim também está bem fácil, por quê? Quando eles viajam, quando os modernistas viajam pelo Brasil, eles não foram só para Minas, foram para outros lugares, o que eles estavam buscando? O que é o movimento do modernismo? O modernismo quer olhar para a própria cultura, ele quer olhar para dentro do seu próprio país e tentar entender de que forma, como é constituída a nossa cultura. Quais são os elementos que constituem a nossa cultura? Quem são os produtores de cultura? Da onde vem a cultura? E se afastar o máximo possível dessa visão europeia de arte. Porque até a Semana de Arte Moderna, a única coisa que o Brasil conseguia fazer é olhar para a Europa, olhar os artistas da Europa e reproduzir aquilo que eles faziam. Então, o movimento modernista, ele vem com o intuito de olhar para a sua própria cultura, olhar para a cultura brasileira, entender como ela faz, como ela representa os seus ideais, os seus personagens, as suas paisagens. Por isso que a gente vai ter as obras da Tarsila, da Anitta, tem os poemas do Oswald, do Mário, de Andrade, que vão falar sobre essa cultura nacional, sobre esse país Brasil. Então, aqui, para mim, a resposta está bem evidente, está bem fácil. Mas vamos de baixo para cima aqui. Visitar o interior brasileiro. Ok. Atraídos pelos seus personagens, considerados caricatos e espontâneos. não, não quer dizer nada. Ir de encontro à arte barroca, ok, fortalecendo dessa maneira a expressão religiosa do modernismo. O modernismo não tem expressão religiosa, então não é a letra D. C, produzir obras de inspiração românica, afastadas do agito de São Paulo. A inspiração não é românica, romântica. A inspiração do modernismo não é romântico, gente, a inspiração do modernismo é essa nacionalidade, então não é romântica. Elaborar em conjuntamente as obras de caráter jocoso do descobrimento do Brasil também não tem nada a ver, não é uma obra jocosa, de caráter jocosa do descobrimento, não é nesse período. Então só pode ser a letra A que vai falar sobre essa origem do nacionalismo, essa origem do país. Por que eles escolhem Minas Gerais? Porque lá é um reduto de arte nacional, né? Quando o Aleijadinho, quando a gente tem as esculturas, quando a gente tem esse movimento que tem a arte sacra, a gente tem muito dessa origem nacional, desse olhar nacional. Então por mais que a gente tenha as obras inspiradas no barroco europeu, a gente já tem muitas características do Brasil que misturam diferentes elementos, diferentes movimentos artísticos, como a gente vai misturar lá o Cristo pantocrático com a arte barroca, a gente vai ter um pouco de renascimento, um pouco de romantismo, mas tudo com o olhar muito brasileiro. Então a resposta correta aqui só pode ser a letra A, visitar o passado brasileiro naquilo que ele possuía de mais genuíno. E aí, gente, vamos acabar por aqui ou dá mais tempo de mais uma? Deixa eu ver aqui no meu tempo. Nossa, já passei bastante, mas vamos fazer mais uma, né? Que a gente gosta. Então a última aqui, ó. As inserções em circuitos ideológicos é uma obra aí, né, do Silvio Meirelles realizado em 1975, no qual as cédulas de cruzeiro, que era a moeda que estava vigente naquela época, eram o suporte para uma ação do artista. É correto afirmar que as cédulas. O que que tinha nessas cédulas, né, o que que ele fazia para divulgar a sua arte? Então ele pegava as cédulas, será que eu posso falar isso? Senão vou responder, né? Calma, vamos ler as alternativas, depois eu falo o que que era a obra, né, para não entregar a resposta. A, eram distribuídas a funcionários de bancos internacionais que utilizavam em operações financeiras. Letra B, eram arremessadas do alto de edifícios de centros comerciais causando transtornos aos transuentes. Transeuntes, ó, que louco, tô lá no alfabeto. Letra C, recebiam a carimbada de uma pergunta, né, quem matou Erzov e eram colocados na circulação. Letra D, recebiam frases de ordem ditos populares escolhidos pela população por meio de pesquisa prévia. Ou letra E, eram dados aos moradores de rua como forma de redistribuição de renda. Quase dei a resposta aqui antes, né. Então, pausa o vídeo, responde, porque agora vou mostrar a obra. Então, o que que o Sildo Meirelles fazia? Ele fazia isso numa série, né, tem alguns vídeos, algumas obras que são assim, que ele carimbava, ou ele fazia uma plotagem, ou ele fazia uma serigrafia em um objeto que circulava na sociedade. Essa, essa questão do Sildo Meirelles, ele também fazia isso, porque na época de 75 a gente ainda vivia ditadura militar. E, por isso, não era qualquer obra de ar que poderia circular. Então, ele tinha que usar um meio de comunicação que pudesse circular entre as pessoas que não fosse vetada pela ditadura militar. Então, ele faz isso aqui. Ele pega uma nota de Cruzados Novos, da época, e carimba. E a pergunta é, quem matou, aqui ó, a pergunta é, quem matou o Herzog? O Herzog, né, se não me engano, um jornalista que fazia denúncia sobre a ditadura militar, isso aí, a gente pode fazer uma leitura mais aprofundada sobre as obras do Sildo Meirelles, mas então, a resposta aqui, a gente já sabe qual que é, né. Então, a forma como ele fazia esse carimbo e fazia essas notas circularem, era para divulgar a arte dele, para divulgar essa obra, mas também para fazer uma crítica à ditadura militar. Então, a resposta correta é a letra C, recebiam a carimbada da pergunta, quem matou o Herzog, e colocava em circulação. Então, eram as notas do dia a dia que circulavam ali com essa pergunta que faziam as pessoas refletirem sobre a ditadura e sobre esses silêncios, né, que a ditadura causava. Perguntas devidamente respondidas, e aí, o que você achou dessa prova? Achou fácil? Achou difícil? Quer saber mais sobre algum desses temas que eu coloquei aqui? Quer discorda de alguma coisa? Também fiquem à vontade para falar aqui nos comentários. Então, é muito importante, deixa o seu like nesse vídeo, curte, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí dicas, sugestões, e também não esquece de me seguir lá no Instagram, e também tem o podcast para falar de arte e educação, o mesmo nome aqui do canal tem um podcast, onde a gente continua os conteúdos aqui, e lembrem, não adianta você saber a resposta específica para uma pergunta específica. Se você não entende o contexto que aquilo está inserido, a probabilidade de você conseguir responder de uma forma assertiva é muito difícil. Então, não basta saber respostas mecânicas, é importante que você saiba os contextos que elas estão inseridas. Certo? Então, por hoje é isso, não esquece, curte o vídeo, me segue, me segue lá na rede social, até breve, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho